Olá crianças, meu nome é Atila Polvo, estamos aqui mais de um dia da nossa série pedindo para morrer, State of Decay 2, vamos ver onde é que eu estou, acho que travou da última vez né, ou pelo menos o carro está aqui, está faltando um núcleo, os cachorros, os galos estavam tudo quietinho, descobri que eu vinha gravar e começaram a acabar o board, chegou, nem corre, deixa eu ver como é que eu estou aqui no espaço, tem um flutuante, não estou com tanta coisa que acho que eu vou fazer aquela missão da menina que estava querendo vender as parangas, o segundo era uma lâmina, power, sei lá das contas, parece que não é tão power, que era de cortador de grama, então está tranquilo, vamos ver aqui, a combustível tem também, aqui também, deixa eu dar uma olhada aqui nesse armazém aqui, costuma ter material, parece claro, mas vamos continuar quietinho, peça, vamos ver aqui, olha, bom material e circuito, e crack, tem alguma coisa aqui, tem não, onde é que está o próximo núcleo, está aqui ó, vou já detonar ele logo, e picar a mula, passar ele naquele posto avançado ali ó, para deixar, deixar essas coisas aqui, aí ó, aí ó, virou de, você perde comida, perde remédio, perde, cacentável de coisa, mas está tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, mas tá tranquilo, ó, ele tem comida do outro lado, Caramba! Esse lugar parece cheio de coisa! Ainda tem um zumbi em perto. Ué! É lá em cima? Olha o cachorro vivando ali! Olha ele ali ó! Pronto! Ah! Deu pra recu... Ah! Deu pra um ó! Fazer um negócio aqui Como esse aqui é só pra... Tá de fruto antes Pegue esse aqui Fornece alguma coisa Comparadamente né? Não! Aqui mesmo! Olha lá! Tô com oito mil! Isso não está acontecendo! Ei base! Eu acabo de terminar o novo posto! E eu tenho que te dizer que isso parece bom! Você sabe! Come a pensar nisso! Eu posso ver como podemos melhorar esse lugar ainda mais! Aí nós vamos pro nosso último... Último mapa na... Nessa zona! Boa! Vou descarregar aqui né! Já está cheio! Vamos ver se cabe mais alguma coisa aqui! Opa! Ouve! Vale 50 pecinha! Bacana! Bacana! Vamos ver aqui! Ó! Vale 50 pecinha! Bacana! Outro frac! Besta! Fechou pro Teco! O que fornece! As paradas bacanas pra gente! E aqui! E aqui! E aqui! E tchau! 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 E tchau! 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 casinha folla2! Aí ó! Tchau! Stunden WP! Lá da clínica... Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Volto aqui e pego uma cura. Ah, não tá de muita guerra, não. Aí, olha, tá começando a ter que sair com cura. Levar mais uma, porque vai que... Tem um Juggernaut ali, não sei se deu tempo do negócio matar ele. Vamos levar isso aqui. Vamos cuidar sobre a gente que faltava. Ó, vamos olhar. Vamos, vamos lá! Vamos lá, vou precisar de onde a gente atumente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai entrar aqui, vamos lá! O que é o último? Eu não acredito! Eu preciso ir para casa. Você se cuidar, ok? Caramba, não está agiragem. As pessoas estão escondendo aí que burriceiro. Eu não acredito! Eu preciso ir para casa. Então, o que está acontecendo? Nós ainda não estamos acabando de fixar essa cidade. Eu tenho algumas ideias sobre isso. Apenas vazio sobre isso. Não tem o suficiente para isso. É, aqui lotou. Então... Bora tirar a flutuância ali. Perdemos um espaço aqui. Perdemos não. Deixamos de usar. Bora usar aqui a clínica. O remédio é bom também, né? Tudo bem. Aí o valor é o mesmo. Ei, base. Eu acabo de terminar o novo posto. Eu tenho que te dizer que está olhando bem. E agora que eu olho em torno. Eu tenho algumas ideias sobre como fazer isso ainda melhor. Eu tenho que jogar com esse negócio ali. Vamos dar um fim nele. Vamos pegar um fim nele. Deixar um desse aqui. Deixar um desse aqui. Deixar um desse aqui. Sobrevivente em Apu. Deixar um desse aqui. Deixar um desse aqui. Agora vamos aqui. Ainda tem saco de material, recursos. Esse negócio. Material. Peça. O resto do núcleo, né? E aqui deve ser o queimado material. Eu acho. Não. E coleção de DVD. DVD. DVD em HD. Bom, também vou pegar. Então sobrevivente em Apu aí. A gente pode até passar lá. Cara, mas até agora. Não me contaminar. Só nessa última. Porque o negócio aqui tá apertando. Tá brincadeira não. É. Vou pegar aqui esse DVD, né? E onde é que tá esse sobrevivente. Vai passar lá. Caminho. Aí se chega lá. Hello, hello. Já foi. Cadê aqui mais? Onde é que tava com os molotovs? Aqui. Vai carregar aqui. Apesar de bom, bom, bom mesmo. Bom de combustível. Aqui não seja. Alguém matou meus amigos. Alguém fez isso. Alguém fez aquilo. Não complica. São chatas. Hello, hello. Já foi. Hmm. We can't expect our supplies to stay in good shape if we just leave them lying around. Ha! É bom que não passa pelo outro passa pelo outro passa pelo outro. É tranquilo. Vou diminuir aqui. Vou recuperar ali na manha. Carrega. Parece que o defunto aqui dentro. Deve estar bem aqui ó. Quartinho aqui. Aqui a minha cartinha. Quer ser tudo primário? Não. Vou esperar que tenha álcool aqui. Geralmente. Ou comida. Bom também. Como acho que não tem mais espaço aqui. É, não tem. Como é que eu tô de material? 544. Então esse material aqui vai virar peça. O outro eu carrego. Álcool. O bilhete. E deve ter mais álcool pra cá. Não. Item de luxo. Tem que ser quieto. É, bora pra base. Eita. 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 Não vou nem falar pra vocês o que aconteceu aqui. Pra vocês não rir de mim. Mas tá valendo. Eita. É, eita. Eita. Estão chegando, falta mais um mapa e depois é um tial, vai para o pesadelo, acho que é isso, está sendo o terror, é isso? Vamos ver aqui, estertilharia, dá um taxi, humm, 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 humm. Ah, meu Deus! Serpa, pegaram o cirurgião deles. Esse aqui é aquele que você vai lá em frente do enclave, e aí os caras vão seguir o carro, esse aqui é grande. Deixe-me saber se há algo mais que precisamos. Se a minha família está feliz, então eu vou. Se a minha família está feliz, você está feliz também. Os Zs vão ouvir esse racete com certeza. Ok, siga-me. Isso é bom. Aqui tem mais um. Aqui é o Angelo. E aqui tem outro. Ótimo, mais 200 de influência. A gente volta para o campo. Ele já estava equipado mesmo. E vamos lá para essa missão do sequestro. Para. Sim, a América teve problemas. Mas nós fazemos melhor música do que qualquer pessoa. Estou agora. Estou contando para você. É verdade? Aqui, peraí, vamos zerar ele aqui. E, opa. Ele aqui. Aqui, vamos lá. Cadê? Vamos completar essas flechas aqui, né? E levar uma granada de fumaça. Por via das dúvidas. Uma relenta. Repara. Missão e tese rápida. Nossa, aqui não vou com ele não. Porque tem que ir para o carro e voltar com duas pessoas. Se a missão der certo. Aqui, ó. Ninja. Ao cachorro. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Bora lá, chega lá, pega o cara, ele gateria, uns caras lá, o Charlo, chegando de pé da base. Aqui, na lata. Vou pegar aqui pelo atalho ali também, né? Ah, cruzou, acelerou, freou e nessa pediu do resto. Não deu não, mas se esmaga ali. Vamos embora aqui, 200 metros. Só que daqui a gente vai ter que ir para o lugar, né? Eu gosto de perguntar, mas podemos usar um pouco de ajuda aqui. Vamos lá. mas ta tem mole aqui mas ta, onde é que ta aqui a galera e aqui ó, já vai dar uma ajudinha uns 150, 200 aqui de influência a mais aqui mesmo né eita 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 eu tenho uma coisa que a gente vem aqui eita 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 Nós oferecemos nossos serviços médicos a todos. Você não tem que me manter aqui. Você trabalha por nós agora, Doc. Se alguém precisa de seus serviços, eles vão para nós. Nós estamos em território hostil. Vamos lá! A granada está lá fora. Você sabe que você vai morrer aqui, não é? Nós temos zombis. Vem comigo. Graças a Deus. Você é um Fortranc. Ok? Você é incrível. Nós precisamos de você de volta. As pessoas são preocupadas. Como é que ainda eu vou? Ainda eu vou lutar esses caras aqui. Vamos sair daqui. me... agora eu pego o resto aqui para negociar com eles deu outra em cima né o café é muito pesado nós precisamos fazer mais para a segurança aqui o cara está cheio da grana é rapelando tudo agora eu vou voltar para casa agora já que é olha lá olha lá aí ó um zumbi para tudo que é lado estava jogando ontem na comunidade lá da zona letal aquela que era dos 100 dias 500 lá mas eu me senti jogando no dark side rapaz era tanto zumbi tanto zumbi e e nem o bloqueador estava funcionando não cara tá complicado tava complicado complicado mesmo Você sempre está bem aqui, é bom ver você, você está procurando para provar? Ok. Eu vou estar lá. é combustível tem que achar um posto por aqui né realmente é que é cintinha já tinha um posto aqui de combustível aqui parece você que tem, aqui ó ali tem já passa no posto já pega tudo opa um aqui também do lado aqui ó melhor ainda pega puxa tchau ai ó e temos aqui mochilho energético ali fora deve ter mais um galão ai ó no cantinho bom aqui é só esse bicho entregue entregou, entregou, faz outro e vamos lá é aqui dá uma desbuiado aqui né ficar de peça de armas tudo aqui para poder poder você você está concentrado por ajudar seu neighbor bem-vindo amigos vim 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 um colistico ai que acho até que peguei o caminho errado deixa eu ver aqui não diferentemente não aqui vamos lá tchau deixa esse café logo aqui olha lá e esses parangolés fechou agora vamos lá levar o remédio pro cara tem um pendurado ali achei que tava tava já em dias de bater as botas 21 eram os mesmos cara maria caro já são aliado precisa disso não legal que é os médicos pedindo remédio acabei de comprar deles olha lá pra base deixa eu pegar ali onde tem peça peça de circuito tá de boa vai lá vamos lá pra base a gente já aqui das peça logo tem que virar faz as bombas que tem que fazer apesar de estar na na outra zona e vai continuar a mesma zona ainda aí ae 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 é que é o Bernalte bacana não pode passar a bola não abre não é só de longe é vai agora? vai bora fazer uma festa aqui o pessoal acabou e aqui vão todos foguinários só para deslinchar também facão deixa eu ver outras coisas que a gente pode pegar aqui uma gladio uma gladio tem um build gladio aqui vamos lá vamos lá o e bora fazer a peça eita saúde para mim espirrando aqui espada bastarda aqui que são pesadas eu usei muito o paciente ambulante olha essa plantinha cada um o destaque da liberdade eu fico bastão de esguima e despacho bastão de madeira aqui vão tudo metal metal já foi também compensar arrumar deixa eu ver se tem mais algo aqui nossa ferramenta ali aqui ó aqui ó maleta gigante 5 libras maleta gigante mas esses porrete aqui eu não uso cara ó acho muito pesado contundente porrete tático militar alter de cabra arma a arma da tia o 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 as vezes não adianta nem se levar muita coisa para vender para esses caras que ela saiu quente o 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